É pra tocar nos paredões, bebê Puxa, sei, Cleber Rocha Estiga, desça, danada, movimenta E vem por cima, vem, sentando, vem, vem Rebola, não vai, vai, sentando, vem, vem Rebola, não vai Estiga, desça, danada, movimenta E vem por cima, vem, sentando, vem, vem Rebola, não vai, vai, sentando, vem, vem Rebola, não vai Sentadão, sentadão, olha o movimento Que ela vai jogando seu bumbum no chão Sentadão, sentadão, olha o movimento Que ela vai jogando seu bumbum no chão Chão, 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 chão Joga seu bumbum no chão E joga seu bumbum no chão Joga seu bumbum no chão Batida envolvente na mala, é molência no beat Ela senta e representa E senta, e senta, senta e representa Senta, 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 senta Representa, senta, senta Puxa CR, é pra tocar de 40, bebê Repertório do Estiga, desça, danada, movimenta E vem por cima, vem, sentando, vem, vem Rebola, não vai, vai, sentando, vem, vem Rebola, não vai Estiga, desça, danada, movimenta E vem por cima, vem, sentando, vem, vem Rebola, não vai, vai, sentando, vem, vem Rebola, não vai Sentadão, sentadão, olha o movimento Que ela vai jogando seu bumbum no chão Sentadão, sentadão, olha o movimento Que ela vai jogando seu bumbum no chão Chão, 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 chão Joga seu bumbum no chão E joga seu bumbum no chão Joga seu bumbum no chão Batida envolvente na mala, em molência no beat, ela senta e representa E senta, e senta, senta e representa Senta, 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 representa Senta, senta Agora entrei de novo, vem! ADB no beat Atualizei de novo, vem! Puxa, você é rico! É perroça! É pra tocar os paredores, bebê! A diferença tá no nome, bebê! Mas tá rolando um comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o CR, aqui bota a pressão Eu quero ver você mordendo no meu colchão Mas tá pra nós se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero você, vem me sentir que fazer Seu jogo que eu faço, eu jogo ralos de quatro Eu jogo ralos de quatro, eu jogo ralos de quatro Eu jogo ralos de quatro, eu jogo ralos de quatro Eu jogo ralos de quatro, eu jogo ralos de quatro É o CR, bebê! De quatro, eu jogo ralos de quatro Atualizei de novo, ralos de quatro Toma, 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 sentença de babu É pra tocar nos paredores, bebê! Mas tá rolando um comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o CR, aqui bota a pressão Eu quero ver você, mordendo no meu colchão Mas tá pra nós se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Seu jogo que eu faço, eu jogo ralos de quatro Eu jogo ralos de quatro, eu jogo ralos de quatro Olha como ela desce ao som do paredão Ela desce bem gostoso e flexiona o popuzão É como ela desce ao som do paredão Ela desce bem gostoso e flexiona o popuzão É a riff do CRE pra tirar o pé do chão Tira o pé do chão, vem, 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 vem Alô, Zumba da Gleice Eu quero ver ninguém parar daí não, viu, vê? Puxa, CRE! Olha como ela desce ao som do paredão Jogar o bumbu no chão Ela desce bem gostoso e flexiona o popuzão Jogar o bumbu no chão, bebê! Olha como ela desce ao som do paredão Jogar o bumbu no chão Ela desce bem gostoso e flexiona o popuzão Jogar o bumbu no chão, bebê! É a riff do CRE pra tirar o pé do chão Tira o pé do chão, vem, 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 vem! DJ, DJ, onde é isso vem? É pra tocar os paredões, bebê! Solta na pegada do negão aí, DJ! DJ, DJ! Respeita o CR, bebê, alô DJ Anderson Bess, é pra tocar o paredão, bebê, mas o sucesso do DJ, DJ Anderson Bess, rama, bebê, puxa CR, Cléber Rocha Hoje eu acordei na casa dos meus pais, cheio de mulher, deu uma merda do carai, todo mundo nu, todo mundo bem, eu e três amigos, tinha mulher pra todo lado, vem, hoje eu acordei na casa dos meus pais, cheio de mulher, deu uma merda do carai, todo mundo nu, todo mundo bem Eu e três amigos, tinha mulher pra todo lado, vem, vem Ô tem mulher, tem piseiro, tem mulher, tem piseiro, chama o DJ pra começar o desmanteiro Tem mulher, tem piseiro, tem mulher, tem piseiro, vai, chama o DJ pra começar o desmanteiro Tem mulher, tem piseiro, tem mulher, tem piseiro Chama o DJ pra começar o desmantê-lo Tem mulher, tem piseiro, tem mulher, tem piseiro Alô Anderson Bens, começa o desmantê-lo Se é pra parriar, chama o CRBB DJ Anderson, produziu, você sabe que é sucesso Hoje eu acordei na casa dos meus pais Cheio de mulher, deu uma merda do carai Todo mundo nu, todo mundo bem Eu e três amigos, tinha mulher pra todo lado Hoje eu acordei na casa dos meus pais Cheio de mulher, deu uma merda do carai Todo mundo nu, todo mundo bem Eu e três amigos, tinha mulher pra todo lado Mas tem mulher, tem piseiro, chama o DJ pra começar o desmantê-lo Tem mulher, tem piseiro, chama o DJ pra começar o desmantê-lo É do C.R. é? Não, 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 não É do DJ Ando Sufés, chama a bebê Mais uma do C.R. é pra tocar nos paredões Seu paredão já tá ligado, tem novinha remexendo Uma tá subindo, a outra tá descendo Os cabra tudo olhando, sei que eles tão querendo Chama ela na porta e o couro tá comendo Seu paredão já tá ligado, tem novinha remexendo Uma tá subindo, a outra tá descendo Os cabra tudo olhando, sei que eles tão querendo Chama ela na porta e o couro tá comendo Desce e sobe e chama na bota negão Mas quando toca esse solinho uma poeira sai do chão Mais uma toozé O paredão já tá ligado, tem novinha remexendo Uma tá subindo, a outra tá descendo Os caba tudo olhando, sei que eles tão querendo Chama ela na porta e o couro tá comendo O paredão já tá ligado, tem novinha remexendo Uma tá subindo, a outra tá descendo Os caba tudo olhando, sei que eles tão querendo Chama ela na porta e o couro tá comendo Desce e sobe e chama na bota negão Mas quando toca esse solinho uma poeira sai de chão Desce e sobe e chama na bota negão Desce e sobe e chama na bota negão Mas quando toca esse solinho uma poeira sai de chão Chama bebê, joga água vai Mais uma do CR, Cleber Rocha Eita quarentena da bota bebê Eu tô carentico igual a muita gente Lembrando da minha morena que a quarentena nos separou Do meu cabalo, vaquejada, cavalgada Só sei que um dia volto com os braços do meu amor Eu tô carentico igual a muita gente Lembrando da minha morena que a quarentena nos separou Do meu cabalo, vaquejada, cavalgada Só sei que um dia volto com os braços do meu amor Vou te amar, vou te amar Espera um pouquinho quando isso acabar Eu vou te amar Eu vou te amar Vou te amar Espera um pouquinho quando isso acabar Eu vou te amar Puxa a bebê do vídeo Eu tô carentico igual a muita gente Lembrando da minha morena que a quarentena nos separou Do meu cabalo, vaquejada, cavalgada Só sei que um dia volto com os braços do meu amor Eu tô carentico igual a muita gente Lembrando da minha morena que a quarentena nos separou Do meu cabalo, vaquejada, cavalgada Só sei que um dia volto com os braços do meu amor Vou te amar Vou te amar Espera um pouquinho quando isso acabar Eu vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Espera um pouquinho quando isso acabar Eu vou te amar É pra tocar no paredão, bebê Puxa, fé, 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 fé Estava apaixonado, não me queria quando estava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Repertório novo O Vegafunk Tu não me queria quando estava apaixonado Não me queria quando estava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Tu não me queria quando estava apaixonado Não me queria quando estava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Sou de todo mundo bem e todo mundo é meu Bem que eu avisei Quem não dá assistência, perde pra concorrência O ditado é claro, bebê Mais uma, você ri É pra tocar no paredão, bebê Cléber Rocha Segunda, segunda só vivia de barimbá Atrás de futebol, churrasco, assim não dá Escute meu amigo Cuidado com o Ricardão que ele vai pegar Agora fica aí bebendo de barimbá Chorando, sofrendo, pedindo pra ela voltar Escute o conselho agora Fazer o chifre de berrante e começa a tocar Ô, seu corpo sofre aí O seu chifre foi premeditado Pra largar de ser otário Ô, seu corpo sofre aí Mas quem não dá assistência Vai perder pra concorrência Ô, seu corpo sofre aí O seu chifre foi premeditado Pra largar de ser otário Ô, seu corpo sofre aí Mas quem não dá assistência Vai perder pra concorrência Chama, bebê Aqui não tem sofrimento não E nem sentimento, bebê Aqui a gente bebe a cachaça, moleque Puxa, CR De segunda a segunda só vivia de barimbá Atrás de futebol, churrasco, assim não dá Escute meu amigo Cuidado com o ricardão que ele vai pegar Agora fica aí bebendo de barimbá Chorando, sofrendo, pedindo pra ela voltar Escute o conselho agora Fazer o chifre de berrante e começa a tocar Ô, seu corpo sofre aí O seu chifre foi premeditado Pra largar de ser otário Ô, seu corpo sofre aí Mas quem não dá assistência Vai perder pra concorrência Ô, seu corpo sofre aí O seu chifre foi premeditado Pra largar de ser otário Ô, seu corpo sofre aí Mas quem não dá assistência Vai perder pra concorrência Ô, bebê Aqui não tem sofrimento não, bebê Aqui tem esse sentimento Whisky pro povo garçom Mais uma do CR Ó, seu corpo sofre aí Obrigado.